Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Moto Store, de volta com um vídeo com metade dessa vez galera Estou aqui no GTA V, beleza galera? Continuando aqui mais um vídeo da campanha Vamos lá pra uma quest aqui, nem a missão acho É uma... tentar passar nessas coisinhas aqui né E ver no que eu vou ganhar com isso aqui, nem sei véi, nem sei se eu vou conseguir Aí tem menos um aquele azul, eu não sabia que era menos um Eu acho que foi menos um Caralho, é dificinho hein Tem que ter a mãe aqui com... com avião Deixa eu ver se eu consigo aqui né Olha, tem um verde ali, agora o verde eu... será que eu posso passar no verde? Acho que sim, o azul que eu não podia eu acho, vamos ver Ai caraca, motra! Que que é isso véi? Veículo foi destruído, vamos tentar de novo Caralho, não consegui controlar ali, foi difícil Vamos ver se eu vou conseguir agora, vamos lá Eita porra, vai com calma, motra Vamos lá, agora eu não vou pegar aquele azul né Apareceu um azul ali ó Ó, azul safado hein Oxe, mais um Ué, não entendi não véi Menos um Ué, eu não passei nele e peguei, não entendi também Ó, ali é complicado véi, complicado Deixa eu ir de boa aqui ó Vou tentar véi Porque aqui tem que... E aqui... Aí vai, 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 motra, vai Agora aqui embaixo, eita poxa Ferrou, ferrou Ó, moleque Ó o azul de novo Será que eu pego esse azul véi? Caraca, nem sei véi Vou pegar Ó, mais um, penalidade Eu acho que não era pra pegar hein galera Acho que eu vacilei ali Vamos aqui ó Eita porra, aqui é difícil Nossa véi Que que eu fiz? Eita porra, o avião continuou Ai véi Sério que o avião continuou? Caraca Ai, o avião tá ruim véi Ai Vai pega Ai caraca O avião tá pegando fogo ali Acho que eu vou cair hein Caraca Tá complicado aqui A parada Vamos tentar pegar esse Ai véi Passei longe Tá pegando fogo Tá pegando fogo E ali tem a chegada Vai Moutro Opa Será que consegui? Concluiu Debaixo da ponte Que louco Medalha Debaixo da ponte Ponte não É ponte Ah, eu fiz um Ó, eu fiz bronze véi Ah, eu queria fazer gold Vou por Vineward Caraca Isso aqui é louco hein Vamos tentar também galerão Isso aqui Vamos lá O vídeo não ficar muito pequeno né Só deu 4 minutos mesmo Vamos lá Agora o avião tá perfeito aqui Nem que eu consiga um bronze né É só pra tentar mesmo Só pra se divertir aqui galera E mostrar pra vocês Lembrando aí Pra deixar aquele gostinho Pra ajudar o Moutro Beleza Vai ajudar imensamente o meu trabalho Eita Pô, o verde O verde é pra pegar né Sei lá véi Não tô entendendo nada Ah não Moutro Caraca Não sei nem como eu peguei isso aqui Menos 1 Ó, esses aqui eu pego Dá menos 1 Esse daí eu não vou pegar não Azul eu não vou pegar Ah, não Vou pegar sim Vou pegar Sei lá se tem que pegar ou não Ó, mais 1 Penalidade Eu acho que não tem que pegar Ajuda aí galera Ajuda aí Nos comentários Explica aí pra mim Se eu tenho que pegar ou não Azul Ah, agora ferrou aqui Calma aí É, não vou pegar esse azul Vamos passar por cima aqui Ó Não sei se vai pegar ou não Mais 5 Caraca véi Mais 5 Eu tinha que pegar véi Ai, caraca Ai, da onde? Agora pra onde? Ali pra baixo Ah Tá complicado aqui Cá, agora eu tenho que subir muito ali Vamos lá Uhul Moleque Que louco Vamos concluir aqui agora Pou Ó, bela imagem Essa daí vai ser Concluiu Vou por Vinerord E agora Qual medalha eu peguei Nem sei Vai, vai Peguei Bronze De novo Pelo menos foi Ah véi Foi bronze Que paia Ponte a ponte Isso aqui é novo Ó Passar no meio das pontes Caraca Ferrou Vamos lá Vamos tentar Isso aqui vai ser complicado Isso aqui vai ser do mal Mas vamos lá Eita loucura Ai, tem como ir Com primeira pessoa Eu vou tentar mostrar pra vocês Com primeira pessoa Também Vamos ver se eu vou conseguir Primeira pessoa Deve ser muito difícil Vou pegar tudo Senão eu tenho Penalidade Mais 5 Vai Motro Eita Porra Ai Caraca Eu tava indo tão bem Nessa aqui Tentar novamente Agora eu vou conseguir Galera Agora eu vou que nem louco Aqui Que nem louco Véi Você vai ver Vamos lá Agora eu vou que nem Bicho louco Aqui Sem parar Acelerando Aqui é a parte mais difícil Pra mim Pelo menos eu acho Ó Aqui Aqui é de boa Quer ver Quer ver Eu vou bater Só porque eu falei Que é de boa Ai Agora é só parar de acelerar Aqui E tentar Passar Beleza Consegui Aqui Também Para de acelerar Um pouco E passa Ali Aqui embaixo Da ponte De novo Aqui Vai Motro Isso Boa Acho que eu tô indo bem Ou não Sei lá Cadê o outro Cadê o outro Cadê o outro Ali Um Men's Cinco Passei em um Sem querer Que droga Passei longe De mais de um Quando dá Mais cinco Com certeza Eu vou pegar bronze Vocês vão ver Ah não Tá louco Vou bater Vou bater Ai Caraca Que loucura Vai Agora Só falta Mais esse Aqui Ai Caraca Vai 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 Motro Acelera 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 Vamos tentar Fazer um tempo Legal Aqui E lá Vai Cadê a chegada Isso aqui é Grande pra caralho Dois minutos O gold É um Minuto Olha a chegada Ali Para de acelerar Não posso Bater Agora Vem Ai Boa Pilotagem Mais Sem Olha só Que bacana Concluiu Ponte A ponte Falta quantos Galera Deixa eu ver Vamos dar uma olhada Aqui pra ver Quantos faltam Falta mais dois Acho que eu vou fazer Esses dois Vou pelo aeroporto E altitude Vamos lá Fazer mais Esse aqui Vou pelo aeroporto Vamos ver Vai ficando Cada vez Mais difícil Vamos lá Vamos lá Eita Pô Aviãozão Ó Tá é louco Qual vai ser a dificuldade Aqui Desviado dos outros aviões Até agora Tá fácil Até agora Tá tranquilo De boa Na lagoa Aqui ó Vamos lá Vamos lá Aviãozinho verde Ué Tá tranquilo Esse Aí Eu tô conseguindo De boa Por enquanto Vamos lá Os outros É difícil Pra caralho Tem que passar No meio Das coisas Eu não tava conseguindo Não Ah lá Esse aqui Não tem nem Dificuldade Nenhuma Tem que passar Embaixo De nada Quer ver Vai vir O último Ali Cabuloso Tô até vendo Ah não No meio Dos prédios Ali Ah Ferrou Agora Aqui vai ser Foda Quer ver É Foi mais tranquilo Será que eu vou conseguir Ah Nem consegui Dois minutos Eita Vai dar pra conseguir Dois minutos Será Ah não vai Não É difícil Conseguir dois minutos Estranho Tem que Não pode parar De acelerar Né Pra conseguir Dois minutos Vamos tentar Pelo menos Silver Será que eu consigo Silver Eu não vou parar De acelerar Agora aqui E vou tentar Uma boa Eita Pô Tem que passar Ali na água Véi Espero que eu não Olha essa água Que show Caraca Nunca vi uma água Tão legal Ah Bronze Véi Que saco Por que eu consegui Bronze Eu fui direitinho Não bati em nada Como faz Pro avião Correr tanto Assim Pra conseguir Gold Aí Foi tranquilo Essa aqui Ah Que paia Véi Concluiu Viu Viu Pelo Aeroporto Vamos lá Falta o último Vamo ver o último O último Deve ser difícil Pra carai Altitude Caraca Tô até vendo Isso aqui Vamo lá Acelerar Será que tem que pegar Uma altitude Bem alta 1 minuto 55 É meio Grande Vem Caral As árvores Aqui Véi Essas árvores Aqui Vai Vai quebrar Eu Véi Caraca Aqui vai ser complicado Que eu vou ter que subir Retinho Pra cima Caraca Que loucura Ai Passei longe Ai caraca Cadê o outro Ai Véi Perdi Muito ponto Ali Caraca Véi Mais Um verde Não sei Por que muda a cor Se alguém Souver Por que muda a cor Comenta ai Por favor Me explica Por que tem amarelo Verde Azul É É Não vou nem rápido Já sei que eu vou pegar bronze Porque eu perdi dois Não adianta nem rápido Aqui Eu vou tentar Assim Ir de boa Né Pra não perder Vai 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 Um outro Sobe Aí Beleza Azul Caraca Agora vai descer Com tudo Olha só Ó o motor Ha 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 Moleque Que louco Concluiu Altitude Isso aqui foi maneiro Eu curti Medalha Medalha Altitude Bom Fiz todos Né Tudo ganhando bronze Que bosta Ha ha Então é isso ai Galera Isso ai foi o Desafio Acrobático Contra o Relógio Espero que vocês tenham gostado Como sempre Se curtiu Deixa aqui Like Favorito Pra ajudar A notificação Se é a primeira vez No meu canal Se inscreva Pra ajudar O Mutro Então é isso Valeu a todos E Fui Se você está vendo Esse vídeo Pela primeira vez E gostou Não se esqueça De se inscrever Assim você vai receber Todas as novidades Em sua box Ou no e-mail Galera Também tem o meu facebook Facebook Facebook.com E não se esqueça De me seguir No twitter Twitter.com Arroba Mutro Valeu pela atenção E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau